A mecanicidade não solicitada do imaginal sensorial condicionado não dá uma trégua, mal você se levanta e ela já lança os seus enredos do tipo, a vida não pode ser só isso, larga o serviço, o viver é essa rotina enfadonha, superficial e sem sentido, larga tudo e some no mundo. Mas a observação pega tudo isso e permite que não ocorra a imatura identificação com nada que surge dos enredos do imaginal, tudo isso vai pelo ralo. A condicionada estrutura mental emocional com base no medo é lazarenta, dela não sai nada de bom, só lupins de delírio dramatizado, sendo que a única coisa que realmente está ocorrendo é o ato de se levantar e se preparar para um novo dia. Um dos enredos prediletos da estrutura diz que o sentido da vida está em algum fazer diferente e não em ser diferente no sentido de ser. Ela está sempre se comparando com os outros, com o padrão de comportamento condicionado pelos controladores em plantes sociais. Mas você só pode cultuar a cultura, o padrão de comportamento condicionado socialmente estruturado ou politicamente correto, enquanto não desperta a inteligência da observação. Depois disso, tudo isso se mostra infantil, enfadonho e sem o menor sentido. A observação estrangula a antiga e ilusória identificação com o modo operante. As conversas, as notícias, as convenções, os cânticos, as instituições, os programas de entretenimento, os discursos políticos, as falas de celebridades, tudo isso se mostra altamente enfadonho. Livros, músicas, esportes, filmes, tudo perde seu sentido, tudo se mostra altamente superficial. E isso é sentido sem qualquer depressão, raiva ou coisa do gênero. Trata-se apenas de uma constatação sóbria, onde se percebe claramente que isso tudo, na verdade, nunca nos preencheu de fato, nunca preencheu essa nossa necessidade de sentido. Ao final de tudo isso, o vazio e a frustração sempre estavam lá. Muito disso foi alimentado por nós ao longo de anos, devido a nossa imatura necessidade de pertencer, de se enquadrar no modo estabelecido. Sem o amadurecimento da observação, a constatação da ignorância sempre permanecia camuflada. Mas agora, com essa autonomia psíquica que está se estabelecendo, não faz mais sentido se forçar ou simular interesse nisso tudo. A observação nos traz a percepção de que vivemos numa sociedade sustentada pelo medo, pela ignorância da influência desse medo socialmente implantado, a ignorância no sentido do imaginal, de como tudo é impermanente. Sempre houve uma neurótica preocupação com a opinião alheia, o que fazia com que seguíssemos os maneirismos sociais, sem a menor possibilidade de questionamento. Agora, essa preocupação está cada vez mais por terra. E a cultura, a religião, a filosofia, a ciência, etc, etc, sustentam e escondem o fato principal, que é a rede de condicionamentos que sustentam a base de medo e impedem a manifestação da libertária lucidez. Previdência, aposentadoria, seguro de vida, carreira permanente, casamento duradouro, vida eterna, tudo isso e muito mais, numa última análise, se mostra como uma fonte de distração, visto que escondem o objetivo principal, através de objetivos e atividades que não visam buscar o real sentido da vida. Penso que só quem não sabe que ele mesmo é a própria vida, busca nas convenções estruturadas uma forma de sentido da vida. Mesmo a ideia de buscar pelo sentido da vida é mais uma das ilusões criadas pelo imaginal sensorial condicionado. A busca do sentido da vida é mais um impulso emotivo reativo escapista e separatista. Um impulso para fugir de onde você se encontra no exato momento. Esse é o impulso mais extremo. O imaginal diz, aqui não tem sentido, quem sebe ali ou acolá, encontrarei o real sentido da vida. Mas a busca nos trouxe até aqui. Vejam quanta coisa falsa rodamos para chegar nessa percepção atual. Quanta ilusão tivemos que abraçar, quanta prática ilusória, quanta promessa irreal. Parece que sem elas, muitos não aguentariam e surtariam. O imaginal sensorial condicionado, a mente com base no medo, cria um looping ilusório que ela chama de busca de sentido da vida. Esse é um ponto que, depois de percebido, produz uma significativa mutação na qualidade do olhar. Depois que o indivíduo tem um leve lampejo de sua exata natureza incondicionada, depois que ele sente aquilo que é impossível de ser colocado em palavras, tudo isso fica sem sentido. Isso fica muito claro para quem viveu aquilo que não pode ser sequer nomeado. Enquanto você não vivencia um breve lampejo do estado incondicionado de ser, o qual não tem nada a ver com o conceito de Deus, que é só mais um condicionamento socialmente implantado, o lampejo esse que nada mais é do que você mesmo, o imaginal tem o poder de causar a ilusória identificação com a busca de sentido nas condicionadas situações externas. Quando você percebe isso, torna-se claro que o condicionamento da busca é o looping principal, e essa percepção produz a grande mudança. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?